Eu não sei se eu vou segurar antes que não faz isso Eu acho que a gente vai virar para ali também Achei o meu cachorro que tá rolando Achei um cocô Achei um cocô Ele tava rolando um cocô? Um cocô Não se achei aí não Nossa Nossa que bom Meu Deus, eu tô de susto E aí pessoal, hoje a gente tá aqui com a Juliana e o Sushi Bom? Tudo bom O Sushi é um West Highland White Terrier É difícil o nome dele, é chique E a história da raça é mais ou menos assim Ele veio da Escócia Você sempre esquece que toca aquela câmera É verdade, tá E a história da raça é mais ou menos assim Ele veio da Escócia E lá tinha um coronel que chamava Malcom Malcom era caçador e usava os cachorros da raça terrier pra caçar Só que naquela época não tinha um padrão de cor nem nada Saiam alguns brancos de outras cores Daí um dia ele foi caçar a raposa E sem querer ele matou o cachorro dele Daí ele ficou muito chateado, muito triste Daí ele começou a criar só cachorros brancos Porque ele queria conseguir ver Ele queria conseguir ver o cachorro dele na hora que ele tá caçando Daí foi aí que surgiu o cachorro Ele foi se popularizando pelo mundo E no Brasil ficou muito conhecido por Wiggy Que é um cachorrinho fêmea As pessoas não sabem, mas o cachorro do Wiggy é fêmea É a cachorrinha do Wiggy Eu não lembro teu nome, é Emily o nome dela? É Nicky, eu achei Nicky na internet É Nicky, é Nicky É quase, é Emily E o cachorro do Aterix também É verdade Falam que o Hintintin também, o cachorro do Hintintin também não é Mas não é, acho que é um fox terrier É, ele é fox terrier É, ele é fox terrier Se não for também é alguma coisa assim É um terrier, tem vários terrieres Conta um pouquinho pra gente como foi que você conheceu a raça? Então, foi faz uns 4, 5 anos isso Eu queria, eu me mudei pra estudar, porque eu morar sozinha E eu queria um cachorro Só que meus pais não deixavam ter cachorro de jeito nenhum Então eu ia adotar um vira-lata Aí eu pensei, vai que ele cresce, vai que sei lá, acontece alguma coisa Então eu pensei, ah, então eu vou fazer o tudo certo Eu fui, pesquisei sobre raças Eu tava entre ele, entre o Volpino Italiano E entre o Yorkshire Daí, como o Volpino Italiano era difícil achar no Brasil O Yorkshire ele achava muito comum Eu fui atrás de um canil da raça dele Daí, encontrei um canil bem legal em Curitiba Por indicação de um monte de amigo meu E fui lá visitar, gostei Encomendei o machinho, que era da próxima cruz aqui a ter E aí, fui buscar o sushi depois de 4 meses Porque tinha 2 meses Daí, tinha ele, mas o irmãozinho dele Eu escolhi ele lá, até onde tem Você vai até em Curitiba pra pegar ele? Morava em Bonnari com brilho na época Porque acho que foi o canil mais legal que eu achei, né? E eu também, o meu objetivo de início Era levar ele pra disposição Porque a avó dele é campeã pan-americana Mas... Ah, é muito empenho, é muita burocracia Se tem uma disposição Então eu acabei ficando com ele Só de um show de companhia, né? Só pet E quantos anos ele tem? Tá com 4 anos e meio, né? 4 anos e meio Você quer responder? 4 anos e meio Da onde que surgiu o nome dele? O nome dele? Eu gostaria de criança Eu queria ter um fachorro Que é o nome de sushi Até... O cachorro com o nome de sushi E daí acabou ficando sushi E a gente chama... Tem gente chamando... Os parentes chamam ele de sashimi E assim vai E assim vai Tipo, sushi... Sushi daiki, na verdade No pedigree dele tá Sushi daiki shimi Nossa... É... Geralmente o nome de pedigree tem que ser os nomes bem exagerados É... 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 Bom, os gás que eu pesquisei Tá falando que esse cachorro... Essa raça é uma raça bem ativa É... Notas... É... E que precisa de bastante exercício Então se você quer um cachorro desse Tem que estar preparado pra exercitar de bastante Mas também o que é legal dele é que é muito fácil de adestrar Porque ele tem muita energia E... O que você tem que ter cuidado que você tem com exercício do seu cachorro? Então... Eu levo ele passear duas vezes por dia Religiosamente Porque... Calma, sushi Então... Eu não preciso Porque... Ele só faz xixi fora de casa De xixi bobo Então todos os dias De manhã e à noite Tem que levar ele passear Se não... Ele pode Porque ele não faz xixi dentro de casa De jeito nenhum Até aqui no Ibirapuera Ela marcou todas as... As árvores possíveis Mas dentro de casa ele não faz xixi Parecia Pimbo É... É verdade É... Fala sobre a técnica dele de... De pintar as paredes Ah... O sushi... O sushi ele gosta de pichar paredes Ele levanta a bunda nas paredes e faz cocô E desde o cocô grudado na parede Árvore, parede Onde ele puder colocar a bunda dele Ele faz xixi Até notas que ele tá todo sujo Porque ele acabou de volar no cocô É... E ele tá chorando porque ele quer brincar Com um monte de cachorro que tem lá atrás Eu não maltrato ele Tem uma... Tem uma golden aqui atrás E ele tá querendo brincar com ela É... É... Não tá muito... É... É... Não tá muito... É... Então... E pelo fato do... Calma sushi Calma sushi Calma sushi Ah como ele obedece você É... Então... E pelo fato do pelo dele ser grande Quais os cuidados que você tem que ter por causa disso? Então tem que escovar todas as... Ele solta muito o pelo Se você é alerte quando não compra o vestido Ele solta muito, muito pelo mesmo Até... Quem limpa a casa reclama bastante Eu, pessoalmente E... Eu não sei quem solta mais pelo lá em casa Assim... São bolas de pelo que pode falar Então... O básico é você ter um aspirador E escovar ele muito, muito bem Por isso em São Paulo Um dos maiores problemas com o pelo dele É que a poluição gruda no pelo dele De um jeito... Não sei como Ele fica encardido em uma semana Só que... Aí tem o próximo ponto Você não pode dar banho nele toda semana Por isso não é problema de pele Mas também ele fica encardido Então... Tem muita gente que vê foto minha no Instagram E fala... Nossa ele tá marrom Não sei o que... Não sou eu Joga um filtro do Instagram pra ficar branquinho É... Sempre joga um filtro ali Que deixa ele mais... Mais branquelinho mesmo E você já tentou adestrar ele já? Já... Na verdade... Eu não posso falar que ele é adestrado Vem cá... Eu não posso falar que ele é adestrado Porque aqui ele não vai fazer truque nenhum Nossa... Esse guerreiro não tá obedecendo nada Ele só quer brincar lá atrás Mas... Ele senta, ele deita, ele rola Eu faço... Pô, pô, pô... Ele cai morto até um monte de vida por aí E assim... Ele é basicamente adestrado Mas... Tô adestrado por dentro de casa, né? Porque sai fora de casa e fica maluco Assim... Cachorro de apartamento Ou... Do lado sul Exatamente Tudo bem, ó... Cocô, gente E a raça também foi muito utilizada pra caçar Você já tentou estimular isso dele? De buscar coisas? Ir atrás de alguma coisa? Então... O que ele... Ele gosta muito de... De cavar Cavava no sofá Cavava nas minhas almofadas Ele escondia coisas almofadas E esse é o maior instinto dele de caçadora Assim... E de perseguir pomba De... Sei lá... Esses dias também... Uma amiga nossa levou um hamster lá na casa do Sid Ele ficou maluco Porque, né? Ele caçava ao redor e até chuva Então eu vi o rato assim... Meu Deus, eu preciso caçar esse animal Mas... Fora isso, assim... É engraçado porque ele... Como ele, né? Ele mora em apartamento Ele pegava os ossinhos E enterrava atrás das almofadas Cavava as almofadas Enterrava lá Aí um dia ele empava E saia a mão tá cheia de osso Assim... Tirava um monte Tem os ossinhos branquinhos lá É assim... O instinto dele continua É, continua, é verdade É engraçado porque o rabinho dele Tem muita gente fala Nossa, o rabinho dele é engraçado Porque é grosso Porque ele entrava na toca Pra caçar o texuva E o caçador puxava ele pelo rabinho Então até hoje É um dos modos de... Até de adestrar ele É puxar ele pelo rabo, né? Pode ver, até as várias vezes Eu puxei ele pelo rabinho Que ele fica de boa Ó, o rabinho dele é forte Então, quando eu tava pesquisando Falaram que esse cachorro É um ótimo cachorro pra companhia Que ele se dá muito bem com pessoas Com crianças, com adultos Tanto faz Você não sentia assim também? É, sim, não Assim... Agora, como eu falei Ele tá no meio do parque Ele nem deu muita bola pra você Pode ver Mas ele gosta de criança Ele gosta muito de homem É muito engraçado assim Ele é apaixonado pelo síndico Ele é apaixonado pelo meu ex-síndico Ele viu o meu ex-síndico Ele se mijava todo Nossa, era incrível Eu não sabia o que acontecia com ele Homem em geral assim Ele gosta bastante Já a mulher não dá muita bola Não sei por que Qual que é essa Mas a raça Tá de olho no síndico Se ele vai indo pra lá Ele vai olhar Ele fica olhando ele E a raça também é conhecida Por ser bem destemida Você tem... Ele tem medo de alguma coisa? Cara... Eu não tenho medo de nada O que ele tem medo É o aspirador Porque faz muito barulho Mas de resto assim Nossa, ele enfrenta tudo Principalmente pessoas No corredor do prédio Ele fica latindo Um monte Quando ele escuta com aquele barulho Ele é o bom pão de aviso Na verdade Se... Qualquer barulho que der no corredor Ou ele sente quando as pessoas Chegam pela elevadora Que ele começa a latir Você já sabe? Não é pra um bom pão de guarda não Só de aviso mesmo Não morre em ninguém Você tem algum interesse em cruzar os chichis? Já cruzou alguma vez? Então... Eu já tentei Eu tinha achado uma fêmea Que veio de um canil de lantes Porque assim... Primeiramente... Eu sou muito 880 Ou você adota um cachorro Que vira-lata Ou você compra um cachorro De boa procedência Que vem de um canil Que vem de uma pessoa Que dedica a vida dela Pra coitadistas Então... Eu sou meio contra Cruzar cachorro E vender em pet shops filhotes Mas... Eu tentei... Eu tinha achado uma fêmea Que veio de Londres Elas... Os pais dela são brasileiros Ela tinha se comprado um... Os pais dela Digo... Os donos dela, né? E... O pedigree dela era muito bom E eu tinha me interessado Em cruzar ele com ela Daí eu peguei e deixei ele Uma semana com ela e tal Mas não falou nada Eu não sei Eu acho que você tinha meio gay Aí... Depois de um tempo Depois de um ano Mais ou menos É... Eu também tinha encontrado Outra fêmea Que tinha ganhado também O Campeonato Brasileiro Ela era campeã catarinense E campeã brasileira De 2010 E também Tentei cruzar ela com sushi Ela tá com estilo também Deixei uma semana os dois juntos Não rolou nada É... Mas é... O sushi tá fraco, viu? Então assim... O pedigree dele é muito bom Eu sempre procurei Alguma fêmea também Que tivesse um pedigree Pra poder registrar os filhotes E também não é pedigree igual Porque... Assim... Como eu comentei, né? Eu acho que você tem que estimular o desenvolvimento da raça Pra que realmente seja... Ou você junte características boas de dois cães Pra dar filhotes Que... Assim... Cheguem ao padrão Que é... Que é determinado pela... C... C... porque foi resultado de um cruzamento que não deu muito certo. Então por isso que é importante você sempre fazer um cruzamento que vai beneficiar o cachorro e não acabar dando alguma coisa ruim pra ele. Eu só acho que tem a impressão que quando você quer só cachorro de ar, você tá tentando netizar o negócio, né? Mas não é isso, é que você tá tentando melhorar o padrão da raça, ter cachorros dessa raça cada vez mais bonitos e mais saudáveis. Acho que é um bocadinho. Você quer dar alguma dica pra quem quer ter um white? Não tenho, não. Não, é uma raça muito legal, assim, mas como eu falei, eles são bem ativos. Se você quer um cachorro pra manter dentro de apartamento, você trabalha 10 horas por dia, desista. Vai pro Yaza, vai pro gato, hamster, mas o Sushi é um cachorro de companhia mesmo, ele gosta de ficar em casa, de estar junto com você em todo momento, ele te persegue. Ele te persegue pela casa e ele é muito carente de atenção, assim, fica tucando pra você fazer carinha dele e tal. Na verdade, ele começou a ficar carente depois dos dois anos, assim, porque antes ele era bem, não gostava de carinha, assim. Mas, é o que eu digo, se você é uma pessoa ativa, ela gosta de correr, gosta de caminhar e tem algum tempo pra dedicar, Ah, eu super recomendo ele mesmo. E a 10 tem ele, senão ele fica me matando. Bom, fica agora com a Angie e os cuidados dos médicos da... Acho que vai fazer de novo. Você quer fazer a finalização, Sushi? Participa, você pode participar. Vem cá, vem cá, fica bonitinha. Você tá fazendo um peitinho? Vem cá, vem, 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 vem. Sushi. Bom, fica agora com a Angie e os cuidados médicos da raça. Olá, amigos do Quatro Patas. Hoje vamos falar de uma raça que ficou muito famosa, que é o Iggy, que é o Est Terrier. O que eu vou falar do Est, né? É um cachorro pequeno, então a gente tem que relembrar várias doenças que eu vou falar e que eu já falei de cachorros pequenos, tá? Mas a coisa que eu mais pego no Est, eu vou falar a experiência própria, é a atopia. O que é a atopia, né? É uma alergia a quase tudo. É muito difícil a gente diferenciar do que ele é alérgico, mas você vai ver, ele tem alergia ao shampoo no banho, ele tem alergia à alimentação, ele tem alergia... Já peguei a cachorro atópico que tinha alergia a pisar na grama. E qual é o sinal da atopia? Então, atopia, uma alergia generalizada. Qual o sinal da atopia? Coceira. O cachorro se coça, ele se mata de se coçar. Ele arranca o pelo, ele faz ferida. Você vê, assim, ele acorda no meio da noite pra se coçar. Tem tratamento, dá pra gente equilibrar. Cura. Não existe cura. Esse cachorro vai ter que ser cuidado a vida inteira, com alimentação adequada, com um banho palergênico. Então, o cuidado é pro resto da vida. Existe manutenção desse tratamento, ou seja, você mantém o animal estabilizado, com uma pele bonita, com um pelo bonito. E o principal, não estético, aliviado dessa coceira intensa, tá? Então, o teu animal começou a se coçar demais. Eu falo, a gente tem um parâmetro do quanto tá ruim a coceira. Você vê o cachorro dormindo, ele acorda pra se coçar. Essa coceira é a pior que existe, não tenha dúvida. Leva ele num veterinário. Vamos fazer um tratamento, vamos fazer uma inspeção, se for alérgico mesmo, pra dar uma aliviada no teu bichinho. Tá bom, gente? Até a próxima. Bom, eu sou o William. Eu sou o Caio. A gente tá aqui com a Juliana e o Sushi. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra ajudar a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Toda segunda-feira um vídeo novo. Isso aí. Compartilhe pelas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, Facebook. No Instagram você vai pegar uma coisa novidade. Tem nosso site também pra você dar uma olhada. Exatamente, www.vlog4patas.com.br E todas as redes sociais é só colocar barra vlog4patas que a gente tá lá. Isso aí. Conversa com a gente lá que a gente dá uma atenção pro pessoal. E ajuda a gente aí porque hoje tá frio pra caramba e a gente tá gravando aqui. E a gente tá gravando aqui. E a gente tá gravando aqui.